Estou aqui de frente da delegacia aqui com os policiais aqui, venho agradecer primeiramente a Deus, segundo aos policiais por ter resgatado a minha esposa na comunidade da Guaxa ali, ter resgatado a minha esposa que estava grávida, meu filho e a minha sogra, que estava a bem dizer em poder dos bandidos que queriam agredir ela também, graças a Deus esse policial que está aqui, o outro policial ali, resgataram eu, minha esposa, meu filho e minha sogra. Então eu venho agradecer mais uma vez a polícia que vem fazer um trabalho, um excelente trabalho. Então eu venho agradecer mais uma vez. Então eu venho agradecer mais uma vez. E aí